Queridos amigos e irmãos, celebramos neste domingo a solenidade de Cristo Rei do Universo e com este domingo encerra-se o Ano Litúrgico e encerramos também o Ano da Fé. Contemplar Jesus Rei do Universo O Rei, para nós, é o homem livre e poderoso. É como um Deus na Terra que sabe salvar a si mesmo. Nós sempre e em vão queremos salvar a nós mesmos da morte. Por isso pensamos somente em nós mesmos e nos perdemos no egoísmo. O Crucifixo, pelo contrário, nos apresenta um Deus e um Rei que se perde por nós. Por isso nos salva. Nos salva de uma falsa ideia de Deus, de uma falsa ideia do homem e da salvação. O verdadeiro Deus é um que se perde por amor. O homem verdadeiramente livre é aquele que sabe amar e dar a vida. A verdadeira salvação não consiste em não morrer, mas viver a mesma morte de Jesus dando a vida. No Evangelho deste domingo, vê-se que todos pedem a Jesus que desça da cruz. Os chefes religiosos, os militares, zombam dele. Mas este é também um modo para eles se desculparem, como se dissessem. Não é nossa a culpa se tu estás aí na cruz. A culpa é somente tua. Porque se tu fosses verdadeiramente o Filho de Deus, o Rei dos judeus, tu estarias aí, mas salvar-te ias descendo daquele patíbulo infame. Portanto, se ficas aí, quer dizer que estás errado. E nós estamos certos. O drama que se desenvolve aos pés da cruz de Jesus é um drama universal. Diz respeito a todos os homens diante de Deus que se revela por aquilo que é, ou seja, que se revela como amor. Em Jesus crucificado, a divindade é desfigurada, despojada de toda a glória visível. Mas está presente? É real? Só a fé sabe reconhecê-la. A fé de Maria, que une no seu coração também este fragmento do mosaico da vida do seu Filho. Ela ainda não consegue ver tudo, mas continua a confiar em Deus. Repetindo mais uma vez, com o mesmo abandono, eis a serva do Senhor. E além disso, há a fé do bom ladrão. Uma fé superficial, mas suficiente para lhes garantir a salvação. Hoje, diz Jesus para ele, estarás comigo no paraíso. É decisivo aquele comigo. Sim, é isto que o salva. Sem dúvida, o bom ladrão está na cruz como Jesus. Mas, sobretudo, está na cruz com Jesus. E, contrariamente ao outro malfeitor e a todos os demais que o ridicularizam, não pede a Jesus que desça da cruz nem que o faça descer. Ao contrário, aquele bom ladrão diz, recorda-te de mim quando entrares no teu reino. O vê na cruz desfigurado, irreconhecível. E, no entanto, confia-se a ele como a um rei. Aliás, confia-se a ele como ao rei. O bom ladrão acredita naquilo que está escrito lá no letreiro, acima da cabeça da cruz, rei dos judeus. Ele crê e confia. Por isso, já está imediatamente no hoje de Deus, no paraíso. Porque o paraíso consiste nisto. Estar com Jesus. Estar com Deus. A palavra de Deus, desta solenidade, nos chama a estar com Jesus, como Maria, e não a pedir-lhe que desça da cruz, mas a permanecer ali com ele. Dos evangelhos, nós sabemos que a cruz foi o ponto crítico da fé de Simão Pedro e dos outros apóstolos. É claro, e não podia ser de outra forma. Eles eram homens e pensavam, segundo os homens, não podiam ter a ideia de um Messias crucificado. A conversão de Pedro se dá plenamente quando ele renuncia ao desejo de salvar Jesus e aceita ser salvo por ele. Renuncia ao desejo de salvar Jesus da cruz e aceita ser salvo pela sua cruz. Jesus disse a Pedro, Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. O ministério de Pedro consiste inteiramente na sua fé, uma fé que Jesus reconhece imediatamente, desde o início, como genuína, como dádiva do Pai Celestial, mas uma fé que deve passar através do escândalo da cruz para se tornar autêntica, verdadeiramente cristã, para se tornar a rocha sobre a qual Jesus possa construir a sua igreja. A participação no Senhorio de Cristo verifica-se de modo concreto, unicamente na partilha da sua humilhação mediante a cruz. Jesus pode construir sobre nós a sua igreja na medida em que encontrar em nós aquela fé verdadeira pascal, aquela fé que não quer fazer com que Jesus desça da cruz, mas que se confia a Ele na cruz. Neste sentido, o lugar genuíno de quem continua a missão de Pedro é a cruz, é o persistir na obediência da cruz. O serviço primário, o serviço da fé que transforma a vida inteira é crer que Jesus é Deus, que é o Rei, precisamente porque chegou até aquele ponto, porque nos amou até ao extremo. E nós devemos testemunhar e anunciar esta realeza paradoxal como Ele, o Rei, fez, isto é, seguindo o seu próprio caminho e esforçando-nos por adotar a sua lógica, a lógica da humildade, do serviço, do grão de trigo que morre para produzir o fruto. A eficácia do nosso serviço à igreja, que é a esposa de Cristo, depende essencialmente desta nossa fidelidade à realeza divina do amor crucificado. Na carta aos Colossenses, da qual a liturgia desta solenidade de Cristo Rei propõe o Hino Cristológico, a reflexão paulina, fecundada pela graça do Espírito, já alcança um nível impressionante de síntese ao expressar um autêntico conceito de Deus e do mundo, da salvação pessoal e universal. E tudo está centrado em Cristo, o Senhor dos corações, da história e do cosmos. Porque aprove a Deus fazer habitar nele toda a plenitude e que por ele todas as criaturas fossem reconciliadas consigo, pacificando pelo sangue da sua cruz tudo quanto existe na terra e nos céus. É isto que nós somos sempre chamados a anunciar ao mundo. Cristo, imagem do Deus invisível, Cristo, primogênito de toda a criação e daqueles que ressuscitam dos mortos, para que, como escreve o apóstolo, ele tenha a primazia sobre todas as coisas. É nisto que consiste a nossa alegria, participar na igreja, na plenitude de Cristo, através da obediência da cruz, participar na sorte dos santos, na luz, o fato de termos sido introduzidos no reino do Filho de Deus. Por isso, nós vivemos numa ação de graças perene e até através das provações, nós esmorecemos. Tampouco a alegria e a paz que Cristo nos deixou pode esmorecer. Esta é a garantia do seu reino que já se encontra no meio de nós, que esperamos com fé e esperança e que antegozamos na caridade. Imploremos de Deus as bênçãos sobre nossa igreja que encerra o ano da fé, que depois desta caminhada para redescobrir a fé é chamada a transmiti-la a todos. Deus nos abençoe neste nosso trabalho, Deus nos ajude a continuar a nossa caminhada anunciando a alegria do Evangelho. E abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.